Olá, acompanha agora algumas notícias do nosso estado. Hospital de Emergência do Agreste registra maior número de altas em um dia. 13 pacientes ficaram curados da Covid-19 e retornaram para suas casas. Sete homens e seis mulheres foram curados da doença e liberados ainda hoje. Arapiraca avança para a reabertura controlada do comércio. Durante coletivo de imprensa, o governador Renan Filho anunciou a prorrogação pelos próximos 15 dias do decreto, que mantém Maceió na chamada fase amarela. Já no interior do estado, todos os demais municípios migram da fase vermelha para a fase laranja. Ministério Público do Trabalho aprova medidas da Prefeitura para proteção de servidores durante pandemia. Município de Arapiraca instala mais de 30 pontos para recolhimento de material reciclável. A relação dos pontos você acompanha no site da Prefeitura de Arapiraca. E quer ficar sempre muito bem informado? Então fica ligadinho no Imagem News. Música 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 Obrigado.